Para no meio da divisa, para cheia de tesão Para no meio da divisa, para cheia de tesão Joga a chota pro Dom Bosco e o Cozin pro Chapadão Joga a chota pro Dom Bosco e o Cozin pro Chapadão Acredita bebê, acredita bebê Você veio pro Chapadão, pro MTS te comer Acredita bebê, acredita bebê Você veio pro final feliz, pro THS te comer Independente do que acontecer, IHS que quer fudir Fode, 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 fode Fode, 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 fode Vai flexionando a xota, por cima da minha pica vai jogando a xota Vai joga, vai joga, joga, joga essa xerequinha Vai joga, vai joga, joga, joga essa xerequinha Vai joga, vai joga, joga, joga essa xerequinha Vai joga, vai joga, joga essa xerequinha Vai joga, joga, joga essa xerequinha Vai joga, joga, joga essa xerequinha Vai 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 joga, joga essa xerequinha Legenda por Sônia Ruberti